Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu vou falar a minha tibiar para a MLI 2021. Bom, mas antes de falar qual é a lista dos livros escolhidos para essa maratona literária, eu já vim pedir para vocês se inscreverem nesse canal, dá essa forcinha aqui para mim que acabei de começar, já deixe o seu like e outra coisa, me sigam lá no Instagram, porque lá eu posto diariamente a minha rotina literária, compartilho com vocês o que eu estou achando dos livros e lá vocês têm as notícias em tempo real. Aqui tem um pouco de atraso, né, porque eu só trago vídeos semanalmente, então por lá vocês vão ter mais esse contato direto comigo. Mas enfim, o que que afinal de contas é essa MLI? Bom, MLI nada mais é do que maratona literária de inverno. Ela foi criada pelo Victor de Almeida, né, o booktube do Geek Freak, e ele faz essa maratona tanto no início do ano, que aí seria de verão, e no de inverno há muitos anos. E a temática desse ano é assassinato na biblioteca. Lembrando que os livros escolhidos não precisam ser de suspense, thrillers, é só uma temática que ele criou, e aliás, aqui na descrição eu vou deixar o vídeo dele explicando direitinho sobre a maratona literária desse ano, tá bom? Vão lá conferir o vídeo dele pra saber detalhe por detalhe. Ele convidou outros booktubers para fazer lives diariamente lá na roxinha, então vão lá conferir esse vídeo porque ele explica direitinho. Bom, a maratona literária, ela serve para incentivar os leitores a lerem mais nesse curto período de tempo, que são de duas semanas. Ela começou lá no dia 9 de julho e ela vai até o dia 24 de julho. Então a gente tem duas semanas para a gente nos desafiar a ler mais. Ou seja, se eu lia um livro em duas semanas, por que não ler dois ou três? E a gente separa a maratona literária em desafios. E os desafios para essa maratona são cinco desafios. Lembrando que você não precisa ler cinco livros, você pode ler menos livros desde que eles se enquadrem nessas categorias. Então bora lá ver quais são essas categorias? Número 1. Família at Wood. Um livro publicado originalmente antes de 2010. E o livro escolhido para essa categoria é Coraline, de Neil Gaiman. Ele foi publicado em 2002 originalmente. E gente, essa edição que eu tenho é linda, é capa dura. Tem várias ilustrações. Tem várias ilustrações no livro. Tem uma digra... Olha que coisa mais linda. É muito lindo mesmo esse livro. E trata a história de uma garotinha que se muda com os pais para um apartamento e ela sempre conhece os vizinhos meio estranhos, suspeitos. E ela é uma criança bem curiosa. E ela acaba entrando numa aventura um pouco tensa. Seria um livro infanto-juvenil. Só que não é só qualquer história. Traz um pouco de suspense, terror. Já ouvi falar ótimas críticas desse livro. E essa foi a minha primeira escolha. Segundo, Família Sanderson. Um livro de uma série que você escondeu na estante por muito tempo. E para essa categoria, eu escolhi Minha Vida Fora de Série, terceira temporada da Palopmento. E gente, essa série, quem me indicou foi a Ju Barcelos, do Desaniversários. Eu vou deixar também aqui na descrição o canal do YouTube. Sigam ela porque ela é maravilhosa. Ela tem várias dicas de livro. Inclusive, eu faço parte de um clube da Ju, um clube de leitura. E ela, gente, ela é maravilhosa. E ela me indicou essa série. E ela é perfeita. E a gente vai acompanhar a Priscila, desde os 13 anos de idade. Aliás, nesse ela já está com 19. Então, eu acompanho as fases de uma adolescente, passando por essas fases de mudança da vida. Na terceira temporada, a Priscila vai estar entrando nesse mundo da universidade. E, gente, é uma delícia de livro. Ele assusta um pouco, assim, pelo tamanho dele, né? Se comparar com a Coraline, que era mais fininho. Mas, gente, ele tem 400 páginas, mas é muito rápido. O primeiro e o segundo volume, eu li, assim, cada um em dois dias. Porque a gente tem vários textos que são mensagens, e-mails. Então, é muito legal. E é muito rápido, gente. Eu amo essa série. Obrigada, Ju, pela dica, porque é muito boa. Bom, vamos para a terceira categoria, que é Família Queen. Um livro com uma capa predominantemente branca ou preta. E o livro escolhido para essa categoria foi Vidas Muito Boas, da J.K. Rowling. A mais conhecida como a escritora do Harry Potter. Nesse livro, que é bem fininho e é lindo, gente. Olha, cada desenho maravilhoso. Tem várias ilustrações. Esse livro, na verdade, esse livro foi uma indicação do meu professor, do grupo de oficina literária que eu participo de escrita criativa. E nesse livro, traz o discurso da J.K. Rowling para uma turma de formantes, na qual ela foi para a linfa. E dizem que é um livro muito bom. E aqui até na frase diz, né? As vantagens do fracasso e a importância da imaginação. Então, acho que vai ser um livro que vai trazer bastante pensamentos bons e importantes para essa questão da criatividade. E essa edição aqui é maravilhosa. Quando eu comprei, eu não sabia que ela era capa dura. Ela veio uma jacket. Ó, essa aqui é a capa. E, gente, é muito lindo. Muito lindo mesmo. Eu acredito que esse livro vai ser rapidinho de ler, em umas duas horas, porque tem muita mais ilustrações do que palavras. Nossa quarta categoria. Família Cobain. Um livro com vários elogios, mas você sempre teve suas suspeitas sobre gostar. E o livro que eu trago para vocês é da Lucy Diamond, A Casa dos Novos Começos. É um livro que pertence, né, ao Romances de Hoje, da Arqueiro. E, gente, eu já li alguns livros dessa série, né, e são maravilhosos. Que é uma série de livros de Ticlitz que trazem histórias onde temos protagonistas femininas fortes, onde mostra toda a trajetória e evolução das personagens. E eu já li alguns livros dessa série. No entanto, esse da Casa dos Novos Começos foi um que não me trouxe, assim, aquela vontade tão grande de ler pela sinopse. Em resumo, a história desse livro trata a vida de algumas mulheres, onde elas vão se mudar para essa casa, né, e elas vão trilhar as trajetórias de todas elas, as histórias se cruzam, enfim. Eu acho que vai ser uma história muito boa. No entanto, eu fico um pé atrás só porque traz mais de uma personagem principal. E, às vezes, eu tenho uma pouca dificuldade em decorar nomes. Por isso que eu fico com um pé atrás se eu vou ou não gostar dessa leitura. E para a nossa última categoria, eu vou ficar com esse livro porque é o mesmo livro. A quinta categoria é Família Green. Um livro com uma média de pelo menos 4 estrelas no Scooby ou no Goodreads. Bom, nesse desafio, você não precisa ter 4 estrelas nas duas plataformas. Ou, por exemplo, o livro que você escolheu na Goodreads tem 3.9 estrelas e no Scooby tem 4. Então, tá tudo bem porque no Scooby tem 4. Isso que importa. Em uma das duas tem que ter 4 estrelas. E, de novo, Lucy Diamond, A Casa dos Novos Começos, porque ela no Scooby tem em estrelas 4.1. Então, se enquadra nesse. E é um livro que tem... É um livro que tem 300 páginas, bem tranquilo. E, gente, esses livros aqui, esses livros dessas séries de romance de hoje são lindos. As capas maravilhosas. Eles têm cada detalhe no início do capítulo. Nossa, é muito bonito. E vira e mexe na Amazon tem promoção. Os preços nas promoções variam de 18 a 25 reais. Então, quando vocês verem uma promoção dessa série romance de hoje, aproveita porque os livros são de ótima qualidade, são lindos e as histórias são muito envolventes. Bom, esses, então, foram as minhas escolhas da minha primeira maratona literária. Sim, é a primeira vez que eu vou participar na maratona literária e hoje estou muito empolgada. Eu não sei se eu vou conseguir cumprir essa meta porque, apesar de ter dois livros mais fininhos, os outros dois são um volume maior e eu não sei se eu vou conseguir, né? São duas semanas e esses não são os únicos livros que eu leio, né? A maratona se encerra no dia 24 e no dia 26 eu vou trazer aqui um vídeo para o canal falando o que eu achei da maratona, falando o que eu achei desses livros, se eu conseguir ou não terminar eles. E é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like, me seguir lá no Instagram porque eu vou compartilhar com vocês durante essas semanas toda essa minha experiência com essa maratona literária. E é isso, pessoal. Comenta aqui embaixo se vocês estão participando da maratona literária de inverno 2021 ou se por acaso vocês leram algum desses livros. E se vocês estão participando, que livros que está na sua lista literária? Bom, então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!